Aprenda a consertar com extrema facilidade óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, microscópios ópticos compostos e lupas, balanças digitais e balanças analógicas, entre outras dezenas de centenas de equipamentos médicos, hospitalares, laboratoriais e odontológicos, num curso único, exclusivo, Escola Única no Brasil e na América Latina. Olá a todos os treinandos, alunos, alunas dos diversos cursos de manutenção da ONG CPMA, Organização Não-Governamental Centro Profissionalizante Mó Amiga. Iniciaremos esta primeira videoaula tratando-se sobre da indução eletromagnética. A quem se dirige esta aula? Aqueles que têm ou já têm conhecimento da área ou da parte da eletricidade, tanto aplicada quanto geral, que visualizaram as 20 e poucas videoaulas de eletricidade geral com o título Cabeçalho Uma Viagem na Eletricidade. Para dar esse devido prosseguimento é necessário que você tenha esta base, ou através dessas videoaulas ou através de conhecimentos anteriores. Portanto, iniciaremos com a videoaula Indução Eletromagnética.